O projeto Genossuber tem como objetivo a sequenciação do genoma do sobreiro, ou seja, a identificação da sequência genética desta espécie. A equipa fundadora deste projeto é, de facto, o Cebal, como promotor do projeto, e depois temos como parceiros o ITQB, o IBET, o IGC e o Biocante. Desde cedo, contámos com a participação da indústria, o que foi, obviamente, muito importante, porque foi o reconhecimento da importância do projeto para esta indústria. E temos a Corticeira Amorim como o nosso principal patrocinador privado, e mais tarde, juntou-se também a Coque Supply. Temos também como patrocinadoras o crédito agrícola. E, ainda, como parceiro do projeto, temos a Herdade dos Leitões em Montargila, que é onde está localizado o sobreiro que estamos a sequenciar. O sobreiro é um recurso nacional emblemático, é fonte de receita considerável do país, e, de facto, pareceu-nos que a sequenciação do genoma seria disponibilizar uma ferramenta à comunidade muito importante, porque, de facto, teremos acesso a toda a informação biológica desta espécie, e que depois poderemos retirar valor para aquelas questões que interessam, nomeadamente, a indústria. Ao fazermos um projeto que recorre a tecnologias de última geração, de sequenciação, estamos, obviamente, a introduzir aqui alguma inovação a nível das técnicas que estamos a utilizar, mas também a inovação pode estar na forma como vamos utilizar estes resultados, e como poderemos ajudar a própria indústria a inovar. É claro que iniciativas como o Prémio de Inovação do Crédito Agrícola ajudam-nos a transmitir ao público em geral o que é o projeto, qual a importância do projeto, e, de facto, estas iniciativas são também importantes para podermos conseguir o próximo passo, que é, de facto, avançar para o programa de apelhamento em Sobrano. Música Música Legenda Adriana Zanotto